Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês as xícaras medidoras da TAPOE. Elas são maravilhosas, ideal para fazer as receitinhas, tá? Essas eu ganhei de presente de uma amiga que ela é promotora, então nada mais justo que em agradecimento eu apresentar o presente. Então, vamos começar pela menorzinha que é de 60 ml, a companheirinha dela é de 80 ml, a terceira é 120 ml, a quarta é 160 ml, a quinta é 180 ml e a última e a maior é a de 240 ml. Elas são maravilhosas, pessoal, lindas e muito úteis. Eu estou apaixonada pelas minhas.